Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem A gente tá fazendo hoje aqui um vídeozinho rapidinho Comentar sobre o nosso último vídeo Comentar sobre o nosso último vídeo Eu tô fazendo de carro porque esses dias eu não consegui Sair de moto direito, só o percurso pequeno Não pude fazer um vídeo, não ia poder fazer um vídeo mais explicativo E mais claro pra vocês Comentar algumas coisas, óbvio não vou lembrar de tudo Porque eu não fiz anotação nem nada Só o que vier na cabeça aqui eu vou comentar com vocês Pra começar, muita gente falando de vídeo fake Não sei se é porque isso já havia acontecido Com outros motovloggers ou com outros youtubers O pessoalzinho ficou, ah não, é fake, é fake Ele fez isso pra ganhar inscritos, visualização Enfim, quem me conhece sabe Eu nunca fiz vídeo nem de interesseira Que a grande maioria deles é fake Se é que tem algum que não seja Posso até fazer um dia, mas garanto pra vocês Se eu fizer um dia, pode ter certeza Que vai ser um vídeo real Vai ser um vídeo que eu vou demorar até bastante pra fazer Com certeza, pra achar uma mina Enfim Que... Na rua mesmo Uma coisa verdadeira mesmo, entendeu? Então eu não... Não faria um tipo de vídeo fake desse Principalmente de enviar público ali do jeito que foi Completamente impossível Mesmo que eu quisesse fazer um vídeo fake Não seria capaz E foi no meio da rua Foi no meio de todo mundo E a chance de estar passando ali alguém na hora Seria gritante Poderia até matar se fosse algum amigo meu, né? No caso ali não era de fato Tanto é que... Enfim, não precisa ir muito longe Registrei BO E foi expedido mandar de prisão Vou chegar lá no ponto, né? Mas não tem nada a ver com um vídeo fake, né? Mas isso eu ouvi muito E ficou até um pouco chato Ficou muito repetitivo, sabe? Ah, o vídeo é fake, o vídeo é fake, o vídeo é fake Pô Eu não sou trouxa de divulgar um negócio real Entendeu? Melhor, divulgar um negócio tão real quanto esse Como um vídeo fake, né? Não sou imbecil nesse ponto Tem gente que faz Mas aí no final já fala no vídeo Eu não No caso ali aconteceu de fato, né? Esse é o primeiro ponto Segundo ponto É que ficou muito Como eu postei dois vídeos Eu postei um no Face e um no YouTube O do Face Ele veio muito mais cortado do que o do YouTube Do YouTube ele já tá cortado Eu cortei muitas partes Porque eu tava dando um rolê com o Thiago Que é meu amigo, né? Que tava com a estrela já atrás de mim Tava dando a volta com ele Então nesse meio do rolê Teve momentos que eu parei Teve momentos que eu parei de falar Teve momentos que... Enfim, que a gente tava discutindo outros assuntos E aí você faz edição por natural, né? Hoje tá difícil aqui esse trânsito Você faz uma edição porque é natural Os rolês que... Que eu não fico falando do nada Eu normalmente edito Isso aí é... É normal Até se você pegar os meus vídeos passados Você vai perceber exatamente isso Então eu edito mesmo É coisa normal minha E aí eu... Só que no Facebook Não dava pra entender Que o Thiago vinha atrás de mim Né? Que eu tava com alguém Então o pessoal ficou sem entender o porquê Porque é que eu faço retorno Naquele momento ali Até o pessoal do YouTube Confundiu um pouco Imagina o do Face Que não tinha mostrando Eu e o Thiago O que que acontece? Quando eu vou... Eu sigo reto Ele tá atrás de mim, né? Ele ficou atrás de mim Praticamente o tempo inteiro No rolê Porque eu tava dando umas aceleradas Um pouco mais fortes Nisso Ele entrou no... Eu falei pra ele Vamos por baixo Né? Que a gente já tava indo embora Já falei Vamos pela roda de baixo Ele não Vamos pela roda de cima Falei Vamos pela roda de baixo Aí a gente foi que Se eu tivesse seguido o conselho dele Até nem teria acontecido isso, né? É... E aí a gente acabou Indo pela roda de baixo E nisso ele entrou no shopping Ali é um shopping, né? Nisso ele entrou no shopping Quando ele entrou no shopping Eu não vi na hora, né? Eu fui ver alguns segundos depois Aí eu fiz o retorno Falei Por isso que eu falo O que que ele foi fazer ali? Aí eu fiz o retorno Nessa que eu fiz o retorno Eu não tinha visto Porque de fato Eles estavam em algum lugar Que não dava pra ver Eu revi esse vídeo 50 milhões de vezes Pra tentar ver Algum ponto Se eles estavam parados Se eles estavam subindo Muita gente fala Ah, eles estão subindo Não é É uma CG Que tá subindo E não tem nem garupa Então É... De fato Eu não vi onde eles estavam Não sei Provavelmente Eles estavam na conselheira Subindo, né? É a rua Pra quem vê o vídeo do YouTube É a rua que eu tô acelerando E depois entra à direita É naquela rua Lá que eu tô descendo Provavelmente eles estavam subindo Ali E deve ter escutado o Ron Ainda mais que ela tá solcando Falou Porra, alguma moto legal Acredito eu Que eles estavam indo Na realidade Eles iam pegar o Thiago Não eu Por um lado foi bom Porque o Thiago Ele tá sem seguro E eles iam pegar Eu não ia nem ver Porque eu tava com o retrovisor retraído Eu não ia nem ver E... Enfim Eu só ia ficar sabendo Depois Ele ia acabar perdendo a moto Porque ele também não ia reagir E... Enfim Ia ficar por isso mesmo, né? Graças a Deus Aspas, né? Que fui eu Pelo menos Não levou a moto do moleque É... Vamos lá O que mais que eu tenho pra dizer pra vocês? Primeira coisa Pra começar a conversa Comece Comece de conversa Antes de terminar o vídeo Já pra ficar bem claro aqui, ó Não Recebi ligação nenhuma De direitos humanos Que engraçado, né? Os caras falam tanto Que direitos humanos Não é só bandido? Porra, não é mesmo? Não é só quem faz merda? Então por que que a porra Dos direitos humanos não me ligou? Fala pra mim Eu não recebi uma liga Uma carta Um... É... Adicionado no face Um nada de direitos humanos Direitos humanos não me contactou Que engraçado Mas será que o bandido Quando ele for preso lá Será que vão contactar ele? Ah... O que que vocês acham? Eles têm alguma dúvida? Eu... Eu não tenho nenhuma Nenhuma É perigoso saber Se tá ganhando comida Se tá recebendo certinho O... 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 Como é que é o nome? O... A refeição O tratamento É perigoso É perigoso Ele até acompanhar ele Lá na... Na... Na delegacia Ou enfim No presídio depois Mas eu não recebi Uma ligação De direitos humanos E olha que o caso Foi bem divulgado, hein? Saiu Record, Band SBT e Globo Precisa de mais Algum tipo de divulgação Se precisar de mais Alguma coisa Para os caras Me contactar E de fato Tá precisando de muito, né? Porque O... A quantidade de versão Na Band Eu fiquei até impressionado Record Várias vezes também SBT Que eu saiba duas Globo Que eu saiba uma No jornal do... No Bom Dia Brasil Ou Bom Dia São Paulo Mas acho que é Bom Dia Brasil Pô Cês tão entendendo? Não recebi ligação De novo Não recebi ligação De direitos humanos Então direitos humanos No Brasil É pra quê? É pra bandido É pra defender O filho da puta Não é pra defender O cidadão de bem Que tá Numa boa... Que... Que... Conquistou Batalhou Suou Esse aí não é Continuando sobre o vídeo É... Então eu faço a volta E aí no momento Que ele me aborda Eu... Eu iria conseguir sair Apesar de um pouco Desequilibrado Porque ele puxou meu braço Eu iria conseguir sair sim Não conseguir sair Por causa da Tucson Que estava na minha frente Entendeu? A Tucson Se eu continuasse Ela ia bater Pra quem... Porra Tem moto Carenada Ou já viu Pelo menos sabe Que moto carenada Não esterça Se eu tivesse com a Street Quem sabe Não sei também Mas quem sabe Uma chance maior Moto carenada Não esterça Não ia... Não conseguia Ali esterçar A ponto de virar Então se eu continuasse Eu ia bater na Tucson Tive que frear No momento que eu freiei Eu tava desequilibrado Com essa mão aqui E essa mão aqui tava... É a que segura a embreagem Como eu tava de segunda Se não me engano Acho que eu tava de segunda Se não tivesse de segunda Tava bem Mas mesmo assim Não... Não... Não apertei a embreagem O que que aconteceu com a moto? Bum... Morreu A moto passou de... Baixo de vinte por hora Ela já tá morrendo Como ali eu tava... Sei lá quanto Tava dez Nem isso Menos ainda Bum... Morreu Quando a moto morreu Não tem outra solução Já não sei chão Principalmente com a Tucson Na minha frente Eu já desequilibrado A moto morre Aí não dá Aí é chão E aí quando ele apontou A arma pra mim Teve dois detalhes Que me levaram a correr Quais os dois Primeiro grande detalhe É... No momento Até depois eu falei Airsoft Eu falei errado Foi muito divulgado Isso Airsoft Não é... Eu pensei... Eu falei Airsoft Mas não pensei Airsoft Eu pensei em réplica Réplica é diferente de Airsoft É... O Airsoft eu iria perceber ali na hora O Airsoft inclusive Teria a moda de reagir Pra quem me conhece Sabe que... Enfim É... Mas não era Airsoft Eu não pensei... Eu posso até ter falado Airsoft Mas não pensei em Airsoft E não era Com certeza não O que era ali É uma réplica Provavelmente Não sei também se era Primeiro Não sou perito em arma E mesmo que eu fosse No... No... Na situação ali de segundos É impossível de você distinguir Uma réplica... Principalmente uma réplica Uma Airsoft Não distingue Mas igual aconteceu no ano passado Quando os caras tentam me levar Era um Airsoft Aí eu vi Era claro Nesse caso aqui Você extingue uma réplica Que é uma... 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 Uma perfeição Digamos assim De uma arma real Ela só na tira Você extingue isso De uma arma real É praticamente impossível Mesmo se eu fosse perito Principalmente eu não sendo Sem chance Não tem como Revendo o vídeo depois É... É uma... Se foi eu ali Uma réplica mesmo Se não era real Era uma réplica Muito perfeita Eu comparei todos os detalhes Né? Uma réplica perfeita Da PT 840 Eu comparei todos os detalhes E... E assim Se não for real É uma réplica perfeita É... Eu ia falar um negócio aqui Mas não Eu se não vou dar Eu vou dar Eu vou dar Como é que é? Eu vou dar papelada Pro advogado dele Quando eu for pra soltar ele Isso que eu ia falar Ia ser muito importante Mas aí Assim Pra vocês, né? Mas aí eu vou dar Eu vou dar Argumento pro advogado dele E soltar ele lá depois Então isso eu vou ter que deixar em office Só eu vou saber disso E as pessoas mais próximas aqui de mim Né? Mas enfim Desculpa Eu não vou poder falar Mas É... E aí no momento ali Eu simplesmente corri Tá? É o primeiro... É de... Com a chave na mão No primeiro momento É nisso que você pensa Só correr Corri e corri Por que não pro lado de cá? Muita gente também me perguntou isso Por dois motivos Primeiro que pro lado de cá Eu tava mais próximo dele Eu queria fugir pra mais longe Não pra mais perto Segundo Pro lado de lá Não tinha muitos carros Até tinha um pouco Pro lado de cá Mas do outro lado que eu corri Ele tinha mais carros Do que pro outro lado E tem um prédio ali Ah, mas do outro lado tem o shopping É verdade Mas no shopping tem um puta Puta área de estacionamento No prédio É o prédio É a entrada do prédio Então seria mais fácil Aspas Eu pensei nisso Também é... É momentâneo É do momento ali Né? Não tô justificando Minhas atitudes Minhas ações Tô só explicando Então eu pensei Pô, eu vou correr pra uma área Que tem mais carro Consequentemente eu posso me esconder Atrás de um carro Caso houvesse algum tipo de disparo Eu ficaria atrás de um veículo Muito... Chance muito menor De me atingir o projétil Né? Então Por isso que eu corri pro lado de cá É... Bom Sobre o vídeo é isso Sobre Quem fez Sim No dia seguinte já Esses dois aí já saltavam há muito tempo No dia seguinte já sabiam quem era Não precisei ir atrás Não precisei correr até Não precisei nada Já sabiam quem era Bonitinho É... Já tinham pego E aí depois Eu vou falar porque já saiu na mídia Né? A Record já divulgou Depois apreenderam Um... Apreenderam não É... Prenderam, né? Porque aprenderam é pra menor Prenderam um amigo lá deles Por um outro roubo Por uma outra situação E... Esse amigo deles lá Já foi divulgado isso na Record Né? Não tô contando novidade Esse amigo deles lá acabou Passando quem que era Piloto Copiloto E até outras coisas, tá? Quer dizer Dedurou Ai, caralho Entrei errado aqui É... Dedurou os caras Tá? É... Foi expedido uma idade de prisão Que eu saiba até agora ainda não foram presos os dois No dia seguinte que... Quer dizer, no mesmo dia que... É... Enfim, foi qualificado, né? Os dois A mãe Do... Que apontou a arma pra mim Do de trás Eu não vou nem citar nomes aqui Mas... A mãe do de trás Reconheceu o próprio filho dela Na delegacia Tá? Nem eu fiz o reconhecimento deles até hoje A mãe deles já tinha feito Pra você ter uma noção É... Reconheceu o próprio filho Tá? Me parece que tem familiar Ou melhor, me parece não Vem de família boa Isso me surpreende ainda mais O de trás, tá? Vem de família boa O que apontou a arma pra mim Vem de família boa Vem de família Concursada Enfim Me surpreende porque Eu não tive nada, sabe? Eu Vim de uma família Meu pai até tinha a condição Mas nunca Me proporcionou nada E... E minha mãe Não tinha Assim, pra quem pega meus lindos antigos Aí sabe Eu... Tem coisas que me marcam muito Eu não tinha 2,50 Vou comprar uma batata Na minha época de escola E não podia pedir pra minha mãe Isso Não é que me magoa Mas isso me deixa É... Foi isso que me deu O incentivo Pra querer ser alguém na vida Você não ter dinheiro Ou você ser negro Ou você ser qualquer outro tipo de situação Não quer dizer nada A sua força de vontade É que determina quem você vai ser E o seu tipo de caráter Tá? Que isso fique bem claro Eu... Eu podia... Já falo disso Eu podia ter sido muitas outras coisas Inclusive com o que eu trabalho hoje Eu poderia ser o maior estelionatado do Brasil Simples A questão é Eu não quis isso pra mim Eu sabia o meu caminho E sabia o que eu queria conquistar Sempre tive isso em mente É... Então... Infelizmente Quando eu fiquei sabendo que se tratava de uma família boa Não que quando se trata de uma família ruim Justifique alguma coisa Pelo contrário Aí que não justifica mesmo Aí que tinha que estar buscando mesmo Mas quando eu venho de uma família boa É desnecessário Então... Isso acaba... É... Me deixando triste pela família Tá entendendo? Pela família Porque a família Normalmente quando eu venho de uma família boa Tem toda uma estrutura Todo um... Digamos assim A família não vai querer que o filho Vire marginal Tá entendendo? Então pela família Pela mãe Que eu vi no dia do... Que eu tava na delegacia Eu fico chateado Deve imaginar o quanto deve ser triste Ver um... Um... Um filho que você Tanto aconselhou Tanto... Enfim... Passou... Aprendizado Se tornar um marginal Enfim E parar na televisão E uma série de outras coisas O que que eu ia falar mais? Você recebeu um áudio Que me deixou muito puto Desculpa o palavreado Não tinha falado nada Até agora Mas isso Falando Que um... Um certo cara Até queria mostrar pra vocês Eu fiz um ao vivo Tinha feito um ao vivo Há um tempo atrás No YouTube aqui Mostrei esse áudio Era um... Imbecil Desculpa o termo Mas é o mínimo Pra atribuir a essa pessoa De um grupo lá de moto Os caras Óbvio População revoltada Se eu fiquei revoltado É óbvio Mas eu ainda fui a parte Que foi afetada Mas se eu não fosse a parte afetada Se tivesse e visse um vídeo desse Também ficaria muito revoltado Então os motoboys revoltados Dizendo que se pegasse esse moleque aí Os dois, né? No caso Queria, enfim Fazer justiça aí Com as próprias mãos E aí Não que eu tô aconselhando nada disso Mas eu tô falando o seguinte Não tô nem falando sobre isso Mas por causa disso Aí vem um imbecil E comenta o quê? Tem um áudio aqui ó De quatro minutos Falando que Ninguém Que todo mundo é um trouxa Que ninguém faz justiça Com as próprias mãos E falando de mim Que Que É Que eu sou Que eu era um playboy Que eu não tava dando moral Pro Pro Não tava dando ibope pra eles Que nem sabia que eles existiam E que E que eu tava vivendo a minha vida numa boa E ainda querendo ou não Aspas Colocando que eu sou sua culpa em mim Não, pô Ele que é errado ainda de não ter entregado Porque se ele Se ele não tivesse entregado E o cara tivesse atirado Tava passando criança na rua Como se a culpa fosse minha Deixa eu explicar um negócio pra vocês Primeira coisa Pra começar a conversa Eu vi sim os áudios Eu vi sim quem tava falando no No grupo lá Muito obrigado pra quem tava defendendo E pra quem É Falou E fazer justiça com as próprias mãos E os caramba Porque é o seguinte Se fosse Se fosse ao contrário Eu estaria nesse mesmo grupo E mal sabe esse Imbecil aí Que Que se diz motoboy também Mal sabe O quão unido a gente é Eu não sou motoboy Mas sou motociclista Mas Mesma situação Mal sabe Quando tem um acidente Eu acho que ele nunca deve ter visto E nunca deve ter presenciado Quando tem um acidente Para de monte Pra ajudar Pra socorrer Pra falar Se for pra brigar também Mal sabe O quanto os caras são unidos O quanto Quando um motociclista Sofre um acidente O quanto Quanto de motoca Para atrás Mal sabe esse imbecil E que se diz motociclista Ou motoboy Ou sei lá o que Você tá entendendo Tá todo mundo ali Na luta Pra ganhar um pouco por dia Pra vir o que Pra vir um filho da puta E levar os caras Muitas vezes Que nem seguro tem Eu não comentei sobre isso Mas eu tenho seguro Reagir tendo seguro Vocês estão entendendo Então mal sabe Que 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 todo dia acontece isso E se todo Igual ele falou Todo dia acontece isso Com todo mundo E ninguém dá ibope É Porque ninguém grava Porque ninguém tem a cara Lá do filho da puta Porque quando a população Vê uma situação dessa E vê um vídeo desse A população quer sim Tem sim o direito De ficar indignada Então Ao contrário do que O imbecil tava dizendo Lá no grupo Que eu não dou ibope Pra ninguém E que eu não tava vendo nada E que eu tava vivendo A minha vida Pelo contrário Eu tava acompanhando tudo Acompanhei todas as reportagens Todas as notícias Tudo que me marcaram No face No insta Pessoas que vieram falar comigo Uma caralhada de pessoas Vieram falar comigo Me chamar no face Comentar, falar Falar que conhecia O cara Falar isso Falar aquilo Falar que foi divulgado Tal coisa Que é isso Que é aquilo Eu vi tudo E respondi praticamente Todo mundo Vocês estão me entendendo? Então Mal sabe ele Que o Os motocas O pessoalzinho Motoboy Motociclista Mal sabe ele O quão unido A gente é Mal sabe Deve ser um Um motociclista De merda Esse cara Um motoboy De bosta Mal sabe ele O quão unido Nós somos Tá Então O pessoalzinho Motoboy Motoca Gente boa O pessoalzinho Teve um Que veio falar comigo Ali na 23 Todo reconhecimento Obrigado gente É isso A população Tá indignada A população Não aguenta mais Se pega Os caras matam Se pega A 10 Ali na hora Mata Na paulada E eu vou falar Que os caras Tá errado Não estão Eu faria o mesmo Se visse a situação Se sou eu Veio aqui Tá tendo um assalto Aqui na minha frente Atropelo Eu mato Ah mas você vai responder Homicídio culposo Puta que pariu Foda-se Eu não vou Passar a desapercebida Não vou deixar o cara Se ferrar aqui na minha frente Passar a desapercebida Não vou Entendeu? Desculpa o vídeo grande Aqui eu já vou Finalizar já o assunto Enfim Então ouvi falar Muitas coisas Ouvi dizer muitas coisas Até teve gente Falar Ah mas então Você não tem seguro Se você já é seguro Você não teria corrido Então Eu tenho seguro Mas não tenho seguro Para os acessórios Você está entendendo? E outra Querendo ou não É foda Deixar o cara levar Ah mas pô O cara estava armado Não estava Não sei Enfim Eu já disse É Eu nem vou dizer mais Sobre as armas lá Porque senão eu vou dar papel Para o advogado dele lá Depois e defender ele Então eu não vou poder Falar algumas coisas Mas eu Tomei a minha conclusão Ali no momento Que Poderia Correr E corri E deu certo Tocou a moto A moto Só deu uma desalinhadinha Porque a Tucson Passou na minha frente Pegou um pouquinho Deu uma desalinhadinha 200 reais Mas quem falou Que o vídeo é fake Vai pagar meus 200 reais Lá do alinhamento Caralho Não é fake o vídeo Pô Vai lá pagar meus 200 conto Paga Vai lá em casa Me dá dinheiro Então já que o vídeo é fake Pô E Não chegou nem a quebrar a cabeça Do Slider Só o Como é que é o nome? A pecinha que fica por dentro Do Slider Não vou citar o nome O pessoal já sabe Que Slider eu tenho Mas só a pecinha que fica lá por dentro Porque é mais 60 reais Foi isso que aconteceu na moto Só O Thiago foi embora Que foi o que entrou no shopping Nem ficou Foi ficar sabendo 10, 20 minutos depois E é isso Estão comentando sobre o vídeo Acredito que seja isso É Bom O que mais? Agradecer então A todos os comentários Todas as visualizações A gente chegou aqui Eu saiba Que eu tenha visto Contando com todos os vídeos do Face Somando tudo A gente chegou numa marca De mais ou menos Que eu saiba Mais ou menos 4 milhões de views O meu vídeo inclusive Foi um dos menos visualizados De todos os postados Só o do Sargento Motenari Motanari Negócio assim Desculpa Perdão o nome aí Tem 2 milhões de visualizações E aí Foram Diversos vídeos Que foram postados Sem contar No Insta E no Youtube No final das contas mesmo A gente chegou a mais ou menos Contando com tudo Até em Instas internacionais Aí De moto A gente chegou a mais ou menos 6 milhões de visualizações Que eu saiba É um número muito expressivo É... Meu Esse vídeo repercutiu muito E não poderia ser diferente A população tá cansada Já disse E... Pra finalizar É... Só a favor sim Do porte de arma Inclusive coloquei Abaixo no vídeo lá A favor do... Do PL 3722 E o PLS Do Senado lá Que eu não lembro O nome certinho O número certinho Quer dizer É... Que tá lá no vídeo também Só a favor sim Do porte de arma Acho que o cidadão tem o direito Sim que se defender Tem que ter Quem não quer se defender Não tenha É... Só a favor Claro que Que tem um controle Por mínimo que seja Mas que quem queira Adquirir E portar Uma arma De fogo Tem esse direito Sou a favor disso E espero Que em 2018 Tenhamos Um presidente Capaz De realizar Tal façanha Ou que isso Seja aprovado Até mesmo antes No Congresso Ou no Senado Certo gente É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Me perdoe o tempo Quis explicar O máximo de coisas Que eu podia Agradeço todos os comentários Agradeço todo o pessoal Que me mandou mensagem Fiquem com Deus Valeu Um forte abraço Espero que tenham gostado Do vídeo É nóis Até a próxima Valeu